Salve, galera! Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar as notificações, deixar o like e compartilhar o vídeo. Neste sábado, o Flamengo realizou sua última atividade antes de viajar para Porto Alegre, onde enfrentará o Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Mengão busca mais três pontos no torneio nacional e jogará às 11 horas deste domingo, no estádio Beira Rio. Jorge Sampaoli planeja realizar o último treino e definir a escalação para o confronto. O treino de preparação para o duelo contra o Internacional teve início às 9 horas deste sábado. É importante destacar que essa é a terceira atividade do Flamengo antes do confronto com os colorados, já que após a vitória sobre o Nublense por 2 a 0, o Flamengo treinou na quinta e na sexta-feira. Durante as atividades, Jorge Sampaoli testou algumas mudanças na equipe, incluindo a possível saída do volante Arturo Vidal para a entrada de Everton Ribeiro. O técnico argentino gostou da atuação do Camisa 7 na vitória do Flamengo na última quarta-feira. Assim, o Meia pode assumir a vaga do chileno no jogo contra o Internacional no domingo. Com base nas informações do GE, a escalação deve ser Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Marinho, Thiago Maia, Everton Ribeiro ou Vidal, Gerson e Ayrton Lucas, Gabigol e Pedro. Pra cima deles! Saudações rubro-negras e até a próxima! Hashtag Flashorts